Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius, crítico de cinema aqui hoje. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius, o crítico, porque nós temos que finalmente trazer para vocês aqui a nossa análise com spoilers, já aviso logo, de Mortal Kombat 2021. Sim, nós já assistimos o filme, então se você está curioso aí, eu sei que muitos estão para poder conferir essa análise aqui, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E só lembrando rapidinho, meus amigos, que este mês também tem a Brasil Game Show Day, ou seja, BGS Day, né, como vocês estão acostumados, que é a super live aí desse evento maravilhoso que vai contar com a presença ilustre de Wendell Bezerra, o dublador do nosso querido Goku, todo mundo conhece esse nome, obviamente, ele estará participando dessa edição maravilhosa lá, teremos gameplay de Rocket League com os irmãos Piologo, desfiles virtuais do BGS Cosplay e muito mais. Então, para vocês não perderem, meus amigos, sigam aí a Brasil Game Show em todas as redes sociais e também as plataformas de transmissão, seja Face, Twitch, YouTube, sigam eles lá no Insta, no Twitter também, entendeu? Para não perder nada sobre essa atração maravilhosa que vai rolar para vocês amanhã às 18 horas, dia 29, tá? Marquem nas agendas aí, vocês terão aí esse encontro marcado com o BGS Day do mês de abril. Então vamos lá, meu querido Alanios. Eu e o Alanios, a gente montou aqui um roteiro para a gente poder ir comentando cada ponto do filme e nesses pontos a gente vai falando o positivo e o negativo de cada um deles, tá? E o primeiro, a gente já vai tirar o elefante da sala logo, que eu acho que muita gente quer saber, é o nosso querido Cole Young. E Alanios, já começa aí, mano, puxando a sua opinião sobre esse personagem, cara. O que você achou de Cole Young em Mortal Kombat 2021? Quando eu falei lá, Cole Young ia ser igual o tiozinho lá, do Reino da Manhã, lá da DC, teve gente que acabou contestando e tudo mais, eu falei, mano, ele vai estar lá só para mostrar as coisas para a gente. E, mano, a participação dele foi praticamente essa. Ele só aparece aí no filme. Da mesma forma que o tiozinho só fica observando os eventos lá no Reino da Manhã, ele só está lá. Eu acho que eu gostei mais do Cole Young por conta do Liu Stan, das cenas de luta, do esforço dele ali em cima do personagem, do que pela própria construção em cima do roteiro. Porque, meu amigo, eu acho que ele aceita as coisas muito rápido, sabe? Tipo, ele acabou de apanhar de um cara no octógono ali, um cara normal, e aí na hora que o Sub-Zero aparece na rua ali na frente dele, o Jack Swiggy fala, pega a sua família e corre. Em vez dele falar, mano, você é louco? Vamos junto. Ele fala, tem certeza? A gente consegue bater nele, tá ligado? O cara acabou de apanhar por um cara comum no octógono ali agora, entendeu? E aí vem um cara que faz chover gelo. E ele fala, não, a gente aguenta, aguenta. E eu acho que a pergunta que não quer calar, que muita gente quer saber, é, precisava do Cole Young? Não, não precisava. O personagem, que nem o Alanis falou, cara, eu acho que ele descreveu muito bem, ele é ok. Ele não é um personagem bum, não é, mas também não é um personagem lixão, entendeu? O zoadaço. Tá certo que algumas coisas de atuação do Liu Stan ali não ficaram tão legais assim, e a gente não cumpra tão bem a ideia desse cara de família, sabe? Porque não teve tempo da gente sentir isso, porque as coisas acontecem tão rápido nesse filme, que não deu tempo da gente gerar aquela empatia que eles quiseram passar pra nós ali, por conta da família dele, entendeu? Porque é aquilo, ele é um cara de família que se vê numa situação onde ele tem uma profecia nas costas, que a gente vai comentar daqui a pouco também, ele não sabe nada da sua origem, e isso é tudo jogado na cara dele de uma vez, a família dele tá no meio e tal, ele mostra que se importa, fala, ah, pô, eu quero proteger a minha família e tudo mais, só que assim, cara, beleza, mas não dá tempo da gente sentir isso mesmo profundamente, eu acho que faltou um pouco mais de aprofundamento dele com a família dele talvez, pra gente começar a se importar de verdade com o Koliang, assim. Eu acho que eles poderiam sim ter usado o Liu Stan pra um outro personagem do próprio Mortal Kombat, pra de repente carregar essa história aí, sem usar essa parada de profecia que a gente vai comentar já já, ou então, mano, pegasse o próprio Johnny Cage, que a gente já falou mesmo, em vídeos anteriores aí e tudo mais, pra poder carregar essa história pra gente, porque o Johnny Cage é outro cara que a gente conhece muito bem na história, né, Alânio, que ele cai de paraquedas ali e ele vai entendendo as coisas à medida que vai acontecendo, entendeu? Então, não precisava de Koliang, cara. O Koliang, ele é um personagem nesse filme que passa despercebido. Eu acho que é um desperdício de Liu Stan, porque até nas cenas de luta dele e tudo mais, tipo, ele só tá lá pra apanhar e o único momento que ele faz alguma coisa é por conta da roupa de Pantera Negra que ele aprende a girar do nada ali. É curioso isso, cara, porque assim, os poderes do Koli, eles ficaram um tanto estranhos, mas eu achei a ideia legal de absorver impactos de golpes muito fortes e ele utilizar esse impacto como energia pra poder dar uma porrada mais forte ainda, entendeu? Esse conceito é legal, mas a forma, eu acho, como eles fizeram ali ficou um tanto estranha. A questão de criação de armas, por exemplo. O próprio Liu Stan já falou nas redes sociais, depois que o filme saiu, que aquilo ali é só o início do desenvolvimento dos poderes dele, que tem muito mais. Ou seja, ele não deve criar só aquelas armas ali, aquela armadura deve fazer muito mais coisas, inclusive até cobrir o corpo dele inteiro. Mas ainda assim, né, cara, na questão dos poderes, só isso aí separadamente não salva bem o personagem assim, não. Algumas pessoas até comentando que o Koli, ele se destaca mais do que outros personagens assim do filme do Mortal Kombat que estão na franquia, no caso, né? Eu não acho não, mano, que ele se destaca mais não, porque ele é o mais fraco dali. Todas as situações de luta que ele participa, por exemplo, a única que ele decide é o Goro. E aí, cara, nós passamos pro enredo geral, Alan. A história, ela é bastante simples, muito rasa e não tem praticamente desenvolvimento nenhum. Por quê? Eles simplesmente, cara, explicam. A primeira frase do Shinsung, quando ele aparece, é... A profecia está sobre nós. Já está se aproximando aí. O descendente de Hanzo Hasashi vai chegar, vai reunir a galera e vai ferrar com a gente no torneio. Beleza, a gente entendeu agora que tem uma profecia, inclusive depois da cena inicial de Bihan e Hanzo, a gente tem os escritos na tela ali com aquela tela preta, né? Falando sobre essa profecia louca aí. E daí ele explica em um outro momento que tem o torneio do Mortal Kombat, que eles já venceram nove e eles precisam do décimo, né? Que é uma regra ali estabelecida pra eles poderem, de fato, dominar a Terra. Porque até então eles não podem por conta das regras ali que foram estabelecidas pelos Elder Gods, que precisam desses torneios aí. Cara, é só isso a história do filme. Ele explica isso e esse foi um ponto, né, Alanios, que eu acho que pecaram. Eles poderiam ter desenvolvido um pouco mais, não só esse enredo geral, mas também os personagens. Porque assim, o que é o Mortal Kombat, cara? Ele é um torneio. O enredo dele em si é bastante simples. E o que que engrandece essa história? O enredo de cada um dos personagens que compõem esse enredo principal. E isso faltou no filme, né, Alanios? Então, mas no que diz respeito ao enredo, eles acrescentaram até um pouquinho mais, né? Porque quando a gente pega o enredo do Mortal Kombat... É, porque quando a gente pega o enredo do Mortal Kombat, a gente tem o quê? Vamos pegar o enredo do primeiro filme que é inevitável a comparação, né? Vai ter o torneio e vocês três precisam ganhar o torneio. Enfim, agora, esse daí vai ter o torneio. Existe uma profecia por trás da questão de como esses guerreiros vão ser reunidos. E isso daí, no caso, é algo que traz um destaque pro Scorpion. Então, eles tentaram ainda pegar e falar, ó, tudo gira em torno da linhagem de Hanzo Hassashi. Esse negócio da profecia, cara, a ideia, ela foi até interessante. Principalmente por mim, que gosto pra caramba, sou fã incondicional. É o melhor personagem pra mim, o Scorpion, entendeu? Então, eu achei legal. Pra mim, foi legal eles terem tentado dar um destaque aí pro Scorpion, pra linhagem dele, pro Shirai Ryu, entendeu? Só que a execução que eu acho que pecou bastante nesse ponto, entendeu? Porque eles colocaram isso pro Cole Young. E como a gente comentou, falando sobre o personagem, né? Em momento algum ali, deu pra gente poder sentir, por exemplo, o Cole se importando, indo atrás dessa profecia e tal, quando o Raiden finalmente fala pra ele, entendeu? Até mesmo quando o Scorpion aparece no final do filme pra ele, assim, a gente não vê um interesse do Cole em saber um pouco mais. Não, o cara simplesmente escuta ali o que o Scorpion tem a dizer, tipo, cuide dos nossos descendentes e vai embora e o Cole não fala nada e abraça a família e fica todo feliz. Então, eu acho que a execução dessa profecia não ficou legal. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado isso de alguma outra forma ou então deixado isso na gaveta mesmo e feito o negócio de uma forma ali, aproveitando algum personagem do próprio Mortal Kombat mesmo. Eu acho que aí dá até pra gente já pegar o próximo item que a gente ia comentar, que é o roteiro, e já colocar tudo junto aqui, porque eu acho que as coisas acabam se misturando nesse sentido, né? O que dá pra ver é que o filme foi muito mal escrito no sentido de conseguir dar sentido até pra ideia original deles, que era a questão da profecia. No primeiro momento ali você tem um enredo que é simples, não tem muita dificuldade ali. Vai ter o torneio, os caras querem impedir e acabou. É isso. Mas como é que é a questão da execução? Muita coisa fica ali perdida. Tipo, peraí, o Cole Young, ele é descendente do Scorpion, beleza. O Scorpion é tipo o tatatataravô do Cole Young ali, mas por que que não mataram ele antes? Como é que os descendentes dele sobreviveram? Como é que o Sub-Zero não matou a galera antes, entendeu? Não matou o pai do Cole? Essas perguntas acabam ficando ali. Eu acho que a ideia da profecia, quando ela aparece, ela é interessante pra conseguir colocar o Cole Young na história. Mas como o Caio bem falou, na hora que o Raiden chega e fala assim, você é descendente de Hanzo Hasashi, um dos maiores ninjas que a história já viu, o Cole vira e fala assim, ah é? É beleza, passem pra casa, tá ligado? É muito pobre a forma como eles tratam essa relação dele com o Hanzo, sabe? Não dá importância. Tanto que quando vai ter a luta dele contra o Goro, todo mundo fica puto, porque o Cole é um personagem que, ele é, Shirai Ryu, sabe? Descendente do Hanzo Hasashi. Esse é o cara que ganha do Goro, é descendente do Hanzo. Mas ele é tão mal trabalhado no filme, que dá a impressão que o Goro perdeu pra um cara que apanhou do fulano ali no ringue, sabe? É isso mesmo que o Alanis falou, cara. O Goro, ele não foi vencido por qualquer um. Ele é um descendente de Hanzo Hasashi, de Scorpion, cara. Ele é do clã Shirai Ryu, querendo ou não. Apesar do clã não existe mais, ele carrega essa linhagem sanguínea, entende? Então ele não é qualquer pessoa. O problema foi a forma como eles desenvolveram isso pra gente. Aí você só vai lembrar disso depois, quando? Lá no final do filme, quando o Cole invoca o Scorpion com aquela Kunai. Uma solução meio ex-máquina, né? Tipo, ah, misturou meu sangue com o dele, e aí ativou o Summon, tá ligado? É. Eu acho que o roteiro, ele acaba pecando, porque ele começa a colocar essas coisas ali, e vai tudo muito rápido. Ele não perde tempo explorando coisas importantes. Por exemplo, a hora que o Kano tá conversando contra o Kabal, ele nem negocia, tá ligado? O Kabal chega e fala assim, ó, você pode transformar essa bagaça num cassino, pensa numa quantidade, a gente vai, depois você dobra, você triplica e tal, e o Kano só vira e fala assim, tá, o que eu preciso fazer? Em vez de chegar e criar uma situação do tipo, mano, quanto eles estão te pagando? Me ofereceram 3 milhões. Dobra isso. Quais as garantias? Em compensação. Existem algumas cenas que são muito boas. A forma como foi escrito, os momentos onde o Sub-Zero vai aparecer, e a forma como ele é construído, mano, ele se torna uma ameaça sem precisar falar nada. Então, algumas questões de direção. Aí, no caso, já entra mais a questão da direção, né? Também tem esses pontos aí onde ele acerta muito ali. Mas a questão do roteiro mesmo, de como personagens foram escritos, tem alguns pontos que ele acerta muito, mas o restante, e a grande maioria, passa batido. E uma coisa que a galera reclama muito foram das frases que foram colocadas aleatórias ali, né? De Fatality, faladas Victory e tal. Na minha opinião, tipo, você pega o Scorpion, que não fala inglês, né? E, de repente, ele manda um Get Over Here só pra fã-service. Pô, cara, eu gostei disso, cara. Ficou brega? Ficou esquisito? Ficou, mano. Ficou legal, mano. Mas... Eu, como fã do Scorpion, velho, do jeito que eu sou, escutar aquele Get Over Here, eu falei, nossa senhora, velho! Fica muito louco isso. A gente gosta de ver, mas se a gente para pra pensar duas vezes, você fala, mano, mas, pera aí, ele não sabe falar inglês. Então, é a única frase que ele sabe inglês. Ele só aprendeu aquilo, entendeu? Ele deve ter jogado o jogo lá no inferno. O Quan Chi falou, ó, tem um jogo de Mortal Kombat. Joga aí pra você ver. Olha o seu personagem. Ele fala Get Over Here. Ele aprendeu, voltou lá e falou. A parte do Kung Lao falando Flawless Victory, eu acho que funcionou nele, porque ele é um personagem que a gente sabe que ele é arrogante, né? O Flawless Victory ali, cara, realmente não ficou fora de lugar no Kung Lao, entendeu? Porque quando ele faz o Fatality ali, mano, coloca o chapéu, arruma, coloca o negocinho no queixo, aí ele olha pro personagem ali, pra Nitara, no caso, e fala Flawless Victory e roda o chapéuzinho assim, porra, velho, que fanserve esse foda do caramba? Sério, desculpa, gente, quem não gostou aí, mas eu achei muito da hora, muito da hora. Porque é que nem o Alanis falou, mano, o Kung Lao, isso combina com ele porque ele é arrogante, ele é muito convencido, ele é cheio de si. A mesma coisa, o Kano wins, entendeu? Your fucking beauty que ele manda ali. Eu também achei que ficou legal e ele trouxe num tom o próprio Kano, o ator ali, que ficou assim, tipo, pô, Kano venceu, rapaz. Uma coisa maravilhosa. É tipo isso, entende? Então, assim, a gente comprou essa ideia também. O que ficou estranho pra mim foi o Liu Kang falando Fatality ali. É. Essa daí, pra mim, foi jogada mesmo ali. Foi. Da forma como ficou, no primeiro momento, eu fiquei até tipo, pera, é o Kabal que tá falando e é o Liu Kang, tá ligado? Ficou uma voz de fundo, assim, né, cara? É, exatamente. Tipo, Fatality. Aí você fala, mas peraí, quem ficou isso, tá ligado? Uma referência que eu gostei demais foi a questão da rasteirinha. Quem já jogou Mortal Kombat 1 e 2, lá sabe o quanto é chato, os caras que só ficam na rasteira e tem aquela cena do Liu Kang ficando na rasteira do Kino toda hora. É uma referência muito sutil, cara. Ela é muito sutil. A cena, ela é pra ser cômica, mas tem uma referência ali, velho. E eu achei isso muito legal, porque eu mesmo vencia muito inimigo, o computador, no caso ali do Mortal Kombat 2, só na rasteirinha, mano. Aí quando eu vi o Liu Kang repetindo a rasteirinha, eu falei, nossa, cara. Mas aí, Alanios, vamos partir aqui agora pra Arcana. A bendita da Arcana aí, que a gente também viu muita gente criticando, inclusive, tá? A ideia da Arcana, eu acho que ela foi legal pra poder tentar justificar, principalmente pro público que não conhece Mortal Kombat, por que aquela galera tem poder. Porque assim, mano, em videogame, você dizer que uma Sonya, por exemplo, solta aquele negócio roxo ali pela mão, sem precisar explicar, tudo bem, mano. É um jogo de videogame, entendeu? Tanto é que eles quiseram dar sentido pra isso também nos jogos, tá? Não foi só no filme que isso aconteceu, não. Porque a Sonya no Mortal Kombat 11, ela usa o quê? Apetrechos tecnológicos, entendeu? Eles tiraram a magia que ela tinha pra poder colocar uma justificativa em cima de um aparelho tecnológico que ela usa pra poder soltar essa energia. E lá no filme, como eles quiseram fazer? O próprio Greg Russo, tá? Ele falou que ele é um fã dos clássicos do Mortal Kombat. Então ali, eles decidiram por deixar, de fato, um poder interior dentro de cada um ali, que possui uma marca, entendeu? E aí entra a questão da marca também. Ficou um conceito legal, porque a gente fez um vídeo, não sei se vocês se lembram aí, tá no canal, onde o John Tobias fala que os escolhidos poder participar no torneio, eles são predestinados pelos Elder Gods. Isso o co-criador do Mortal Kombat falou. E esses convites para o torneio, eles podem ser estendidos pelo host do torneio, que no caso ali seria o Shinsung. O conceito da marca que eles colocaram lá foi só pra poder dar uma explicação, digamos, física pra parada, entendeu? Pra poder mostrar assim, tipo, ó, aqueles que tem a marca ali são os pré-escolhidos pelos Elder Gods, de acordo com o que o John Tobias falou, e eles possuem uma marca. Agora, eles levarem essa marca mais a fundo dentro do filme, colocando que quem possui isso pode desenvolver um tipo de poder especial, aí eu acho que o negócio começou a ficar um tanto estranho. Se eles ficassem só ali, beleza, a pessoa tem a marca, ela tem um poder interior, ela tem uma verdade ali dentro dela, e ela pode desenvolver isso com treino, ok. Mas aí a hora que eles começam a passar pra nós que quem morre, a marca dele passa pra quem o matou, aí eu já comecei a... hum... Porque eu tava até conversando com o Alanius todos esses dias que a gente assistiu o filme e tal, né? A gente conversou pra caralho, vocês não tem noção sobre esse filme. E aí, eu até comentei, eu preferia muito mais que esse negócio da marca fosse algo assim, merecido. Uma pessoa que desempenhou muito bem em combate ali, e os Elder Gods de alguma forma reconheceram o esforço dela, daí ela ganharia também uma marca e se tornaria daí um escolhido pra poder participar do torneio e também a possibilidade de desenvolver esses poderes. Já que eles colocaram isso ali dentro, eu acho que ficaria melhor do que você matar uma pessoa e pegar a marca dela. Eu acho que se fosse no sentido inverso, ficaria melhor. Em vez do tipo arcana pra ter o poder, se você treina e desenvolve o poder, você ganha a marca. Porque aí daria sentido pros convites estendidos, né? E isso ficaria muito melhor mesmo, bem melhor. Então, se tivesse invertido a ordem, eu acho que faria mais sentido, porque aí a Sônia ganharia a marca sem precisar matar o Kaino, no caso, né? O que, na verdade, a gente entende, eu e o Kai, a gente começou a conversar muito a respeito disso, e o que a gente percebeu foi assim, e se isso foi só uma interpretação da Sônia, sabe? Isso foi uma interpretação que o filme deu, mas não é a verdade por trás da marca. Porque se o Kaino voltar vivo numa continuação, por exemplo, essa ideia de que tem que matar pra pegar a marca cai por terra. Aí entra mais a questão da meritocracia diante dos Elder Gods ali. Eu venci um combatente a ponto de incapacitá-lo e tudo mais, bom, então você pode participar do torneio. Só queria dar um passo pra trás ali no roteiro, porque eu vi muita gente reclamando, é um filme de Mortal Kombat, mas não tem o torneio, né? Olha, o jogo em si já não tem torneio já faz um tempo, não sei se vocês perceberam isso. É, Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, não tem torneio nenhum. O Mortal Kombat, ele aparece no 9, e depois no 10 e no 1, não tem. Não é porque tem um nome que precisa ter o torneio. O próprio jogo já mostrou isso pra gente. E eles também deixaram claro que eles não queriam repetir o filme de 95, talvez pra evitar essa comparação direta, o que acaba sendo inevitável, né? Afinal de contas, é a melhor referência que a gente tem. Mas voltando pra cá, o que não funciona é a questão dos poderes em si que são desenvolvidos a partir da marca. Não tem explicação do porquê que a Sônia solta os rainhos, e não tem explicação do porquê que o Jax virou o Homem de Ferro. Cara, isso ficou muito estranho, velho. Eu até comentei com o Caio assim, falei, Caio, olha, eles falam durante o filme que eles procuraram a solução pro braço do Jax em outros reinos. Então ali, a gente tem uma tecnologia que não é da Terra sendo empregada pro Jax conseguir mexer os braços de novo. Agora, a cena, por que que não colocaram ele com os braços já completos, tudo zicadão, entendeu? E aí na hora da Arcana, ele só libera aquele poder roxo, sabe? Que ele dá o soco no chão e treme tudo. Ficaria muito melhor, cara. 100%, sabe? Em vez dos braços dele crescerem como pô, tem nanomáquina naquela bagaça? Então é isso que aconteceu? Não tem como, cara. Ficou zoado aquela parte ali mesmo, sabe? Não faz sentido, cara. Sabe? Ele criar a Arcana e a Arcana por si só construir os braços que ele precisa. O Alanis falou tudo, mano. Eles poderiam ter colocado já os bração mesmo, entendeu? E mostrar ele se adaptando aos braços e desenvolver esse poder que a gente conhece. E o Liu Kang e o Kung Lao, eles falam, mano, vocês precisam treinar pra vocês liberarem suas arcanas. E eles falam muito de você utilizar a dor pra poder conseguir liberar esse poder, a raiva e tudo mais. E assim, cara, na cena do jantar, eu achei ela engraçada num ponto de eles ficarem zoando o Keno. Mas ele desenvolveu o poder porque ele ficou puto. Eu falei, ah, mano. Eu preferia que ele desenvolvesse o poder brigando ali, entendeu? Na hora. Ele tá ali tomando um sacode do Liu Kang ou do Kung Lao ou do Koli, não sei, entendeu? Poderia ser até do Koli, que é um guerreiro inexperiente aí, desse comparado a Liu Kang e Kung Lao. Aí o Keno fica pé da vida. Mano, eu não tô acreditando que eu tô apanhando pra esse cara aqui. Cara, que raiva, não sei o que, pá. Aí ele solta o raio do olho dali. Eu acho que ficaria bem melhor do que os caras ficarem. Pô, você é fracote, você é um coelhinho aí, tal, inocente, pá, pá, pá. Ele ficou... Alanius, ele desenvolveu o poder dele porque ele não ganhou omelete, véi. Ih, eu vi muita gente reclamando da questão de, pô, mas o poder do Keno ali agora é tirar raio e tal e todo mundo sabe que, cara, eu gostei de ser poderzinho do Keno, tá? Eu gostei de ser poderzinho dele. Eu acho que ele tem o poderzinho de soltar o raio pelo olho e tudo mais e tal. Pra mim tá ótimo, não precisa de olho biônico não. Nesse sentido, eu achei que ficou legal. Mas tem um ponto também, cara, esse negócio do olho do Keno aí, ó. É bem possível que num próximo Mortal Kombat eles tragam alguns personagens de volta e eu acho que se inclui também o Keno e como ele perdeu o olho que ele tem esse poder, aí ele pode voltar sim com o olho biônico que todo mundo quer ver. Inclusive, Alanis, vamos aproveitar que a gente já tá comentando, vamos falar dos personagens aqui que eu acho que a gente já comentou bastante sobre a Arcana. O Keno, cara, aproveitar que a gente já tá nele, ele foi um personagem que eu curti muito, sabe? Eu tava até conversando com o Aleptex do Combo Infinito depois sobre isso. Esse Keno, ele é um cara que ele tem um lado cômico muito forte porque o Josh Lawson que é o ator, ele é assim, ele já fez trabalhos nesse sentido e eu acho que casou bem com o Keno porque ele é um Keno que fica tirando onda o tempo inteiro e ele é sarcástico e tudo mais, sabe? Ele provoca ao mesmo tempo que ele faz piada das pessoas, a gente vê ele fazendo muito isso com todo mundo. O Sony, o Kang, o Kung Lao fala de enfiar o chapéu lá no Twindle e ele falar espanhol, esse tipo de coisa assim. Cara, se eu sou velho eu vou enfiar tão furto que você falar espanhol. Certas coisas assim, cara, ficou engraçado. Pode ser que muita gente não tenha gostado, mas ficou engraçado. Só que eu acho esse Keno, ele é diferente do Keno, por exemplo, dos jogos atuais porque o Keno dos jogos atuais ele também é gracista. Só que ele é gracista, sim, no nível sádico. As piadas dele não são esse negócio que faz a gente rir, são as piadas que fazem a gente caramba, mano, esse cara, ele é psicótico, sabe? Ele é doente. Diferente desse Keno que as piadas dele fazem a gente mais rir da situação do que pensar que ele é um cara sádico. Ele tá sentado na mesa ali, né? Ele pega e fala pros caras assim... Eu sou a porra do Black Dragon! Eu sou procurado em 35 países por conta que vocês mocinhas nem imaginam, tá ligado? Aí eu olhei pra ele nessa hora e falei Porra, mas não parece. Eu gostei do C, cara. Eu nunca imaginei que eu falasse isso, mas eu gostei do Keno, mano. Sinceramente, o Keno, eu acho que ele carregou muito do filme. Ele não deixou de ser quem ele é, mas a construção dele ficou um pouco mais light e isso, eu acho que serviu muito pra mim na questão de criar empatia e a função que deveria ser do Cole Young de questionar tudo aquilo que tá acontecendo ali é dele. Ele é o cara que acha tudo ridículo e que dá risada de tudo aquilo e é o cara que vê os poderes do Liu Kang e fala assim... Pera, 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 pera! Como assim poder? Que negócio? Você tá tacando um pódio de fogo pela mão, tá ligado? Isso deveria ser uma coisa que deveria ser o papel do Cole Young, o cara que tá lá pra questionar, pra entender o mundo e acaba quem fazendo isso acaba sendo o Keno, né? A única cena, Alanis, que o Cole Young questiona alguma coisa é só na hora que a Sonya tá explicando pra ele os negócios lá no esconderijo dela aí ele fala tipo assim então, você deve tá inventando tudo isso olha só, Mortal Kombat tá até soletrado errado é só ali E agora, mano falando aqui a gente comentou muito do Keno que a gente já tava falando sobre ele antes, né? Vamos comentar de Scorpion e Sub-Zero nesse filme Sub-Zero primeiro A melhor coisa do filme Ele é foda O Sub... Mano, sem brincadeira, gente O Sub-Zero ele consegue ser a melhor coisa do filme sem falar nada A única linha de diálogo que ele tem é ali com Shenzung no tempo presente que ele fala tipo eu não sou mais o Bi-Han eu sou o Sub-Zero eu exterminei a linhagem do Hanzo Hasashi acabou E no início contra o Hanzo também que eles conversam ali e ele fala em chinês Fora isso, gente ele não fala mais nada no filme e ele é o melhor personagem do filme Joe Taslin, velho ele tá de parabéns porque a cada momento que o Sub-Zero aparece ali você pensa deu merda entendeu deu merda vocês tão ferrados o Sub-Zero tá aí fodeu ou vocês dão um jeito de fugir ou então não adianta vocês vão morrer é isso que o Sub-Zero passa pra gente no filme saca? pra mim eu gostei pra caramba das cenas de luta do Sub-Zero do Scorpion e tudo mais mas pra mim a melhor cena ainda é a cena do Sub-Zero contra o Jax pra mim aquela cena ficou sensacional na hora que o Sub-Zero pega a mão do Jax assim ele pega a outra e vira ele dá aquela olhada assim tá ligado ele puxa tá ligado daquela rosnada assim daquela encarada tipo mano sensacional inclusive nessa parte eu acho que é a única parte que a música funciona bem dentro do filme se a gente for fazer um paralelo aí esses Sub-Zero não dá nem pra lembrar do Sub-Zero de 95 ali tá muito bom ele é um Sub-Zero que não fala e rosna e é o melhor do filme e aí mano Scorpion ah Sanada eu falei com o Alanius cara o Sanada ele tá incrível nesse filme a construção inicial dele naquele início de filme entendeu ficou muito da hora mano diferente do Coley que tem o filme inteiro relacionado com a família eu consegui sentir mais pelo Hanzo Hasashi naquela pouca interação que ele teve com a família dele do que com o Coley com a família dele o filme inteiro olha pra você ver a diferença de construção aí beleza ele morre no início do filme ali a gente vê ele vai pro inferno aí ele só aparece no final do filme que pra mim as duas melhores lutas do filme é o início e o final que é o Scorpion Sub-Zero e aí ele aparece lá no final e depois ele vai embora ele tem poucas linhas de diálogo e tal qual que foi o meu ponto negativo nisso pouco Scorpion no filme quando eu terminei de assistir o filme a primeira vez eu falei com o Alanius mano eu senti falta do Scorpion cara mais vezes ali ele ficou como a gente falou no início Deus Ex Machina ali pra poder salvar o Cole ele aparece tem aquela participação só na luta e depois vai embora eu falei ah não mano sério que vocês utilizaram o Sanada pouco desse jeito mas o Scorpion em si ele ficou um personagem foda mano eu gostei demais a gente sabe que o Sanada contribuiu pra caramba pra construção do Scorpion e ficou muito bom sabe ele tentou trazer elementos reais do Japão feudal ali pra construção do jardim das vestimentas e tudo mais o velho tá lutando pra caramba nossa quem falou que o Hiroyuki Sanada tava velho que não sei o que mano você não sabe de nada o cara tá um monstro o cara tá um monstro tá lutando muito a única coisa que dá pra reclamar ali no final do filme mas isso daí é uma coisa de Hollywood até onde eu fiquei sabendo que ele fica toda hora tirando a máscara pra falar quando é mais de duas linhas isso daí é uma coisa que tipo pra quê agora uma coisa que eu vou falar que eu achei que ficou sensacional na ideia deles foi a forma como eles fizeram o Toasty o rosto do Sanada começar a queimar na hora do fogo ali sabe eu achei que ficou muito legal é uma ideia que faz muito mais sentido do que aquilo que a gente viu lá em 95 que ele tira a máscara e a cara dá aquela chupada escopo de 95 não dá pra comparar é aquele lá perto desse aqui tadinho e aí cara vamos falar de Sônia e de Jax aqui também que são os dois special forces do filme Sônia eu gostei pra caramba mano a Jessica McNamee ela mandou muito bem ela trouxe uma Sônia pra gente que não é apenas marrenta não é só aquela special force marrentona que a gente conhece com a cara fechada o tempo inteiro igual a de 95 é nada contra a Bridget Wilson porque a Sônia dela também é legal tirando que a dela não sabe lutar e a da Jessica pelo menos sabotar um pouco porque ela aprendeu com os caras ali do set mas a da Jessica a gente vê que ela é uma personagem forte ela é confiante e tudo ela passa essa vibe pra nós de special forces mesmo mas a gente vê outras nuances da Sônia no filme também a gente vê a Sônia triste a gente vê a Sônia envergonhada sabe a gente vê a Sônia pé da vida então assim eu acho que eles colocaram muito bem essa Sônia pra nós já é o Jax ficou legal na medida do que podia porque ele não tem uma participação tão grande no filme e acabou que assim pra mim ficou tipo tá bom ok é o Jax mesmo é isso aí tirando a cena do high tech lá o resto é o Jax bem diferente né do que apareceu em 95 que ele só tá lá pra ser easter egg né e a Sônia eu gostei bastante dessa construção o que eu senti falta foi o ódio dela em relação ao Kano ela mais zomba do que fica pé da vida com ele exatamente mas no restante eu gostei bastante recentemente eu dei uma lida no Lord da Sônia e aí eu vi que é Special Forces exatamente porque é uma facção do serviço militar especializado em pesquisas sobre Outworld eu falei olha que interessante então eles não fugiram sabe do Lord e da Sônia colocando ela pra pesquisar sobre Mortal Kombat por exemplo Jax e Sônia pra mim tá suave mas tem três aí né Kaique tem três aí que eu vou falar vamos falar primeiro do Cabol que eu acho que não tá incluso nesses três né que o Cabol ele é um personagem que eu achei muito da hora velho ele ficou muito legal pena que ele tem pouca participação nesse filme porque ele é o Cabol mesmo entende a gente olha pra ele ali até pelas falas dele a forma como ele se expressa não tem respeito nenhum mano igual quando a Nitara chega então eu fico excitado quando eu escuto esse grito da Nitara entendeu ele fala com o Shinsung eu fico de caralho é o Cabol isso daí velho a roupa dele ficou da hora os poderes dele ficaram muito fodas entendeu quando o Liu Kang taca fogo nele ali lança ali a Hulk Blade e o fogo passa mano nossa senhora irmão isso ali é o Cabol velho eu achei muito da hora gostei demais também e aí a gente tem que comentar aqui antes de Liu Kang e Kung Lao que a gente vai comentar por último e Raiden também Nitara Milena e Heiko personagens secundários ali que foram muito mal aproveitados no filme Heiko e Nitara beleza mano pra mim não fed nem cheira os dos dois porque eles também não tem uma participação grandiosa nos jogos mesmo que a Nitara tenha um pouquinho de participação nos clássicos ela nem deu as caras no reboot então assim pra mim não fez diferença eles terem morrido ali terem aparecido e tudo mais não terem tido desenvolvimento nenhum agora a Milena foi um probleminha entende porque ela também é outra que só tem duas falas no filme lá em Outworld quando ela tá com o Shinsung ela falar dos Elder Gods e tal e depois com a Sonia e acabou sabe e sobre a boca dela cara eu acho que eles poderiam muito bem ter colocado uma máscara nela ali e aí na luta contra o Cole por exemplo quando o Cole tá levando a melhora e tudo assim ao invés dela rasgar a boca dela ela poderia tirar a máscara e já estar a bocona que a gente conhece eles não precisavam ter deixado aquela boca dela ali daquele jeito esquisitona lá pra depois no final ela abrir de fato cara era muito simples a resolução e os fãs iriam aceitar de boa cara ela tá com a máscara ali o tempo inteiro e eles guardavam isso pro filme tipo ó pô eles tão mostrando ela sempre com a máscara a gente quer ver ela sem a máscara e tal segura assiste no filme que você vai ver aí chega no final ela tira a máscara e o bocão lá entendeu porra aí ia ser foda demais mano a Nitara é easter egg lá no Scorpions já também é easter egg então o Heiko na HQ do Mortal Kombat né do XL a gente vê uma participação dele ali só pra ser manipulado pelos outros também então é um cara que também não influencia tanto e no Mortal Kombat 4 ninguém sabia nada dele ele só tava lá aí mano vamos falar de Liu Kang Kung Lao e Raiden primeiro Kung Lao personagem foda pra caramba Max Wang mandou muito bem de Kung Lao ele é o personagem que tem umas das cenas mais badass do filme junto com o Sub-Zero entende tipo o Fatality e tudo mais ali ele lutando com o Ko Liang até porque ele dá um pau no Ko Liang que é um fracote ali no início mas beleza ele utilizando os movimentos do Kung Lao do jogo entendeu quando eles tão lutando lá ele dá aquela sequência de soquinhos que a gente tem no Mortal Kombat 11 só que tiraram ele muito rápido do filme é como se eles tivessem dado um doce pra gente a hora a gente colocou o doce na boca tipo que doce bom mano tirou entendeu é isso ficou essa a sensação porque o Kung Lao ele morre muito rápido e de uma maneira muito tosca quando a gente for falar do Raiden a gente vai falar sobre essa maneira tosca que ele morre e aí o Liu Kang né Alanius também eu fiquei decepcionado com a construção do Liu Kang nesse filme o Ludlin eu achei legal ficou bem caracterizado eu acho que combinou até com o personagem mas o personagem a personalidade na verdade né do Liu Kang nesse filme eu acho que eles pecaram como o Alanius falou quando a gente tava conversando é um Liu Kang robotizado ele tem uns trejeitos ali uma forma de se portar que ficou esquisita pro personagem e a gente sabe que o Liu Kang dos jogos ele é mais descolado mano ele não é daquele jeito ele só é tímido com relação às mulheres de Kitana e tudo mas ele é um cara descolado entende ele é mais sério do que o Kung Lao que é mais brincalhão nos jogos e tudo mas ele é um cara descolado sim entendeu ele não tem aqueles trejeitos que eles colocaram pro Liu Kang nesse filme e ele se ver como um personagem secundário o próprio Liu Kang mano ele se vê como alguém secundário ali dentro e ele endeusa demais o Kung Lao pra ele é Deus no céu e o Kung Lao na terra é isso o Liu Kang ali que passa pra gente e isso eu achei muito bizarro porque o Liu Kang ele é um cara assim confiante ele sabe da força dele e ele é o escolhido e nesse filme ele é tudo menos o escolhido tá certo que não tem torneio a gente ainda vai comentar um pouquinho sobre isso mas ainda assim cara ele deveria ser um cara um pouco mais confiante e a historinha que eles deram pra ele ali quiseram colocar como justificativa pra ele poder conseguir a marca e tudo mais porque até então a gente não sabe muito muitas coisas sobre o Liu Kang no passado eu acho um pouco estranho sabe também assim eles falarem tipo o Liu Kang era um garoto de rua um cara vivia na rua e pá que ele foi encontrado pelo Burai Cho foi levado pro tempo viveu ali e foi treinado pra mim eles falharam bem com o Liu Kang o Liu Kang realmente ele leva tudo muito a sério e o que ele mais leva a sério é o Kung Lao então eu acho que essa construção ali eu não vou falar que o problema foi a interpretação do Lodlin porque se você pega no Power Rangers é completamente diferente e foi roteiro mano foi roteiro é então eles escreveram mal o Liu Kang mesmo a hora que ele chega ali que ele tá falando com a Sony do Mortal Kombat você fica com medo ele faz assim eu achei que ele tava passando mal essa construção muito intensa do Liu Kang que leva tudo muito a sério foi eu acho que o que arrebentou o personagem ele deveria ser mais light ali a gente viu uma construção completamente diferente no Mortal Kombat 9, 10 e 11 mesmo assim ele tá muito exagerado na intensidade no quanto ele leva tudo a sério e o Kung Lao é o que o Kai falou não tem nada pra acrescentar só fico chateado dele ter usado o teletransporte uma única vez no filme eles poderiam ter usado esse recurso mais vezes pra gente curtir mais ali do personagem então vamos puxar aqui agora os três últimos personagens aqui que é o Reptile Raiden e Shinsung que a gente tem que comentar Reptile cara eu fiquei decepcionado a gente já tinha comentado sobre isso o Shinsung ele realmente fala mande o Reptilian Sysoth e se vocês pesquisarem esse nome ele de fato é Reptile no Mortal Kombat mas eu ainda acho aquela entrevista lá que o Todd Garner deu consertando quando ele fala Reptile aí ele fala Reptilian Creature eu acho que eles podem ter de fato aí talvez né talvez se arrependido dessa decisão de colocar o Reptile ali e num próximo filme eles vão dar um migué e falar não era um Otsauriano olha o Reptile humanoide ninja que vocês queriam ver aqui tomara mas a cena do Reptile em si cara ficou da hora velho ficou da hora o CGI dele ficou legal entendeu ele se movendo ali aquele senso de ameaça no momento ali que ele tá invisível então eu achei que a construção da cena ficou bacana cara eu curti aquilo ali que eu vi entendeu eu também gostei da cena não foi uma bagaceira do jeito que eu achei que seria eu tava com uma expectativa muito baixa pra aquele momento e foi mais divertido do que eu imaginei que seria a aparência dele é uma referência direta na minha perspectiva tá claro pra mim que é uma referência direta do Mortal Kombat 5 do Deadly Alliance não dá nem pra reclamar nesse sentido a não ser a questão da escolha que eles poderiam ter escolhido uma versão melhor ali mas do restante eu achei que foi uma cena bem legal se o personagem tá podre no filme isso é culpa do legado que ter sido construído pra ele já há um bom tempo o Reptile coitado ele já tem sido deixado de lado nos jogos há muito tempo ele tá se vindo só de saco de pancada ultimamente Shenzung antes de a gente falar do Raiden que a gente tem um pouco mais pra poder falar sobre ele é um personagem que sim eu achei que o Chin Han encarnou bem só que assim ele tem pouco tempo de participação eu diria se comparado a alguns outros personagens ali a gente não sente uma grande ameaça vindo dele mas a gente sente sim a imponência que ele tem e a gente vê o quanto ele é perverso a falta de por exemplo alguma participação maior dele em termos de lutar com alguém mostrar seus poderes e tudo ali eu acho que pesou um pouco pra gente poder sentir mais o Shenzung no filme a única parte que a gente vê a gente fica caramba mano meu irmão esse cara é foda entendeu foi a parte que ele tira a alma do Kung Lao mas eu acho que o Chin Han mandou bem na interpretação e eu quero muito ver se tiver uma sequência como é que eles vão desenvolver melhor esse personagem eu gostei bastante da forma como o Chin Han interpretou o Shenzung eu achei que ficou legal pra caramba eles não escreveram o Shenzung como alguém muito ameaçador e tudo mais você só percebe o quanto ele é poderoso na hora que ele esquiva do chapéu do Kung Lao sem sua filha na cabecinha e na hora que ele vai realmente ele fica puto vai lá e puxa e já era resolve rapidão do restante passa tudo batido de verdade e aí a gente passa pro nosso querido Raiden tá dando o boasano ele foi um Raiden ok pra mim ainda o Raiden Lambert o Raiden de 1995 ele ainda é o melhor Raiden não tem como disparado assim ele ainda é melhor porque esse Raiden do Asano ele é um Raiden que tá irritado o tempo inteiro ele tá pico alguma coisa e ele não quis falar com a gente ele não quis abrir o coração porque o bicho tá sempre bravo o Koli pega ajuda pro cara e ele fala então tem nada pra você aqui não só morte o Koli manda aquela frase clichê eu tô disposto a morrer pela minha família ah não para Koli uma coisa que eu achei meio zoadinha nesse Raiden é os perdidos que ele dá o tempo inteiro nesse filme por quê? Shenzung invade a parada lá uma facilidade danada inclusive a gente tem que comentar sobre o GPS que o Shenzung tem ali porque pelo amor de Deus ninguém tá seguro naquela terra o Shenzung sabe onde todo mundo tá o tempo inteiro porque você pode tá na sua casa no banheiro fazendo número 2 que o Super Zero pode aparecer ali no momento exato e te matar ali mas aí o Raiden cara nos momentos críticos ele some igual quando eles derrubam a barreira que ele levanta e o pessoal começa a lutar com a galera do Shenzung e tudo mais onde que tava o Raiden mano se não naquele tempo ele tá dormindo tá tirando um cochilo ele foi tomar um café com os Elder Gods pra ele trocar uma ideia e a morte do Kung Lao pra nós foi culpa do Raiden ele chega lá traz o Koliang de volta e fala ó obrigado por você ter ajudado meu guerreiro a despertar a arcana dele ele começa a teletransportar a galera toda pra aquele vazio lá pra aquela tela de loading que o Alanis falou comigo entendeu? porque não é um cenário aquilo ali é uma tela de loading mesmo quando ele começa a teleportar todo mundo o que que ele faz primeiro? ele vai embora ele deixa o Koliang lá na arena vai embora tipo assim não eu sou prioridade eu vou embora aí eu começo a puxar minha galera puxou Jax e Sonya começou a puxar o Koli aí o Sub-Zero impede aí o Kung Lao que tá indo embora vai lá e taca o chapéu e a hora que o Shenzung puxa ele mano era muito simples era só o Raiden ficar ali e começar a teleportar todo mundo que o Shenzung não ia fazer nada mano isso foi uma decisão muito zoada de roteiro pra mim sabe ele ter deixado a galera lá indo embora primeiro e começado a teleportar depois então isso daí é uma das coisas que quebraram muito o Raiden pra mim eu no primeiro momento ali eu até tinha comentado com o Caio a respeito de eu gostei mais desse Raiden do que do outro mas quando você começa a pensar a respeito não tem como a forma como o Raiden do Lambert foi construído é muito superior aquele Raiden ele orienta ele é o mestre ele é o polo do bem então ele cria o antagonismo ali com o Shenzung e esse Raiden mano o Shenzung que trata melhor os caras do time dele do que o Raiden trata os guerreiros da terra o Raiden só tá puto ele só xinga ele só reclama então ele não é um bom coach tá meio fraco ali a participação dele nesse sentido o lance dele sumir do nada também não interferir ah eu não posso salvar todo mundo meu ovo mano se eu tava lá pra entregar a kunazinha lá pro Cole ali pra ele chamar o Scorpion sabe a única participação do filme é essa o Tadanombo ele é um ótimo ator mas o Raiden que entregaram pra ele interpretar não é um Raiden com N falhas igualzinho do jogo que o Raiden do jogo também só faz cagada inclusive mano uma coisa que eu acho confusa nesse filme que é o seguinte o Shenzung ele fala no início junto com a Milena lá né que pô deixa os Elder Gods comigo porque a Milena levanta a preocupação se os Elder Gods descobrirem o que ele tá tramando que é matar os guerreiros antes do torneio começar pra eles não terem guerreiro nenhum e aí ele chega lá no templo do Raiden na primeira vez o Raiden aparece conversa com ele também e ele fala tipo pô os deuses ancestrais eles são muito lerdos pra poder me parar mano o Raiden nos jogos a gente vê que ele tem um contato direto com os Elder Gods o tempo inteiro que ele vai lá pedir conselhos e tudo por que esse Raiden não foi lá pedir então já que levantaram essa ameaça dos Elder Gods aí o Shenzung né e ele ainda chama os Elder Gods de preguiçados coisa que eles realmente são tá a gente não tá dizendo que não porque nos jogos eles também são meio zoadinhos mas o Raiden não foi lá mano falar com os caras ele poderia ter tentado poderiam mas ele nem tentou foi pra tela de loading chamou a galera ficou por isso mesmo depois não sei qual critério que ele usou ali pra espalhar todo mundo pra jogar cada um no canto né eu acho que ele usou o critério do fanservice pra colocar a galera isso que eu ia falar o critério do fanservice porque ele manda alguns ali até pra Outworld tem o The Pit que foi muito mal aproveitado por sinal porque não teve nenhum cara caindo na ponte pois é como é que os caras me colocam uma luta na ponte que não termina com um gancho e o cara caindo sabe e aí Alana a gente tem que comentar rapidinho também sobre o Goro que a gente esqueceu de falar né que ele o Goro ele é um personagem que ficou legal CGI e tudo mais eu devo dizer que não me incomodou sabe assim o negócio do Cole matar ele daquela forma ali muitos eu vi que reclamaram que foi uma facilidade muito grande e tudo mas se vocês pensarem cara no filme de 95 apesar do Goro lá naquele filme antigo ter tido uma construção melhor ele ter passado realmente uma sensação de ameaça pra gente porque o Shand Sung ele fala vocês vão ter a honra e o privilégio de enfrentar o príncipe Goro que é o nosso atual campeão e tudo mais o Shand Sung ele até pontua isso no filme atual mas fica muito ali sim só naquele momento e depois a gente só vê o Goro aparecendo ali pra poder enfrentar o Cole e acabou mas aí eu voltando lá pro filme de 95 o Goro ele perde de uma maneira tão ridícula quanto nesse eu acho que até mais tá porque ele pelo menos dá um trabalho pro Cole antes dele despertar os poderes dele se vocês bem se lembram ele toma um soco no saco vai atrás de Johnny Cage vai lá pro penhasco Johnny Cage reclama dos óculos dá uma porrada na cara dele dá uns soquinhos mais um chute ele de pendura e depois cai e o Johnny Cage nesse filme de 95 não tem poderes cara ele é um mano normal não adianta virar pra mim não a gente sabe que ele tem poder beleza mas ele não mostrou ele naquele momento ali ele era um cara comum que venceu um cara de quatro braços que era campeão dos nove torneios nesse pelo menos o Goro se mostrou uma ameaça maior na luta tá durante a luta ali pro Cole entendeu e se não fosse os poderes dele que o Deus Ex Machina aí permitiu que ele vencesse ele teria perdido com facilidade o Goro ele se mostra assim uma ameaça e ele tem um ponto fundamental em fazer o Cole despertar a arcana você fica com medo ali na hora que ele começa a arrebentar o carro e tal socar o carro com a família do Cole ali dentro fala caramba mano ele vai arrebentar tudo mesmo sabe então ele é agressivo ele é ameaçador ele briga de verdade ele luta e tal e aí é a lance do poder do Cole isso é counter do Goro praticamente né porque o Goro dá porrada e o Cole aguenta a porrada e depois descarrega a energia então infelizmente ali a armadura do Pantera Negra é counter de Goro que só dá soco e aí mano vamos comentar aqui agora sobre umas coisas poder fechar que o filme não teve torneio a gente sabe muito bem disso quem acompanhou os nossos vídeos aqui do canal que a gente falou muito sobre a produção e tudo a gente já tinha cantado essa bola o Alanios mencionou isso em um dos vídeos entendeu com base no que eles estavam apresentando pra gente que poderia não ter o primeiro torneio aí já nesse primeiro filme por quê? a ideia dos caras é estabelecer o universo de Mortal Kombat nos cinemas então eles quiseram trazer pra nós uma base primeiro pra gente poder entender que é o Mortal Kombat estabelecer ali alguns personagens pra gente também coisa que eles não fizeram tão bem assim tá? digas de passagem mas essa foi a ideia inicial pra daí preparar o terreno pra um segundo filme que deve ter sim o torneio que a gente tanto quer ver eu entendi o que os caras quiseram fazer só que a execução novamente não foi lá essas coisas cenários por exemplo do filme isso é uma coisa que a gente que a gente entra também a questão dos orçamentos do orçamento que o filme teve foi uma coisa que querendo ou não prejudicou esse filme também claro que não é responsável por todos os problemas que o filme tem porque vem muita coisa de direção e roteiro mas o orçamento é uma coisa também que limitou muito porque mano a gente pode ver ali que a gente não tem uma grande variedade de cenários ali eu acredito de locações né por conta dessa questão da grana tanto é que a gente tem uma tela de load em branca que é quando o Cole lá dá aquela sugestão bizarra que eu acho que aquela sugestão de separar a galera deveria ter sido do Raider não do Cole easter eggs assim por exemplo do filme foram as coisas que mais me divertiram eu gostei de muitos personagens ali também igual a gente já comentou sobre eles né então isso também me divertiu achei legal só que teve um easter eggzinho que me causou estranheza quando ele aconteceu que foi o amuleto do Shinnok porque a gente sabe muito bem o que é aquele amuleto pra que ele serve e o perigo que ele tem e o negócio tá exposto pra todo mundo pegar ali a hora que quiser tanto é que o Ken não pega trataram mal esse easter egg do Shinnok aí cara do amuleto dele os fatalities eu achei todos muito da hora eu só achei que foram poucos eu senti falta demais sabe cenas de luta melhores coisas do filme um dos pontos mais positivos que o filme tem só que eles foram bem prejudicados com outra coisa que o filme também fez um pouco mal assim na nossa opinião que foram os cortes luta do Cabal do Liu Kang por exemplo a luta final deles meu Deus tem tanto corte que a gente não entende muito bem o que tá acontecendo e a luta não tem fluidez igual a luta tem fluidez por exemplo de Bi-Han contra Hansel a gente não vê a mesma coisa nas outras lutas entende então eu acho que o corte prejudicou muito as cenas de luta nesse sentido apesar delas terem sido a melhor coisa do filme no caso aí né os efeitos especiais cara obviamente eles não são dos melhores e isso é uma coisa que o orçamento pesa muito a gente sabe então assim não é uma coisa que a gente olhou e falou caramba mano vocês poderiam ter feito melhor a gente entendeu esse lado aí por parte dos caras entendeu que eles não tinham realmente muito financeira pra poder fazer uns efeitos mais fodas pra nós e na luta final por exemplo do Scorpion cara ele faz um team up com o Cole foi legal a situação por ele virar e falar tipo pô pelo Shirai Ryu entendeu tem dois Shirai Ryus ali mas eu ainda mano no meu coração preferia que só o Scorpion tivesse resolvido a parada sem interferência do Cole porque ali era um momento de Scorpion sub-zero que a gente queria tanto ver mas a luta ainda assim ficou legal não tô falando que ela ficou ruim por conta disso não eu só achei que não precisava do envolvimento do Cole quem brilha nesse filme é Joe Taslin Josh Lawson Hirohiyo Kusanada a parada das lutas como eu disse ficaram muito prejudicadas logo no começo do filme tem um corte absurdo que fica muito nítido ali na cena que o Bihan vai matar o Hanzo Hasashi é muito evidente que houve um corte gigantesco ali estranhamente o Cole na última cena ele esquece do mundo e fica socando gelo o que pra mim foi ótimo porque eu queria ver o Scorpion sub-zero tretando e que ele ficasse socando gelo até acabar a luta sabe eu acho que ia ficar mais legal desse jeito ali por conta de como eles escreveram a cena e de como eles escreveram a parada gostaria de verdade que o talento do Lewis tivesse sido melhor aproveitado e colocado em outras situações o filme como a gente já comentou foi pago aí com uma grana que os caras comprariam a coxinha em Hollywood foi muito pouco dinheiro investido os executivos da Warner eles não tinham nenhum interesse em fazer desse um grande filme isso é evidente por esforço da produção e da equipe ali envolvida né dos diretores dos atores e tudo mais a gente tem essa obra que apesar dos defeitos apesar das falhas tem muita coisa assim que agrada tem muita coisa assim que é divertida tem cenas de luta que são muito boas alguns personagens tiveram mais desenvolvimento e foram bem mais elaborados e aproveitados do que o que a gente viu lá na década de 95 mas também a gente tem na década de 90 mas também a gente tem aí alguns pontos de construção de filme que deixam aquele melhor do que esse só que essa adaptação na minha opinião ela é muito boa porque ela traz muita coisa do jogo ela respeita muita coisa só que dentro de um roteiro e de personagens que foram mal escritos em sua maioria e por conta de algumas invenções que eles fizeram ali também cara que não ficaram tão legais não dá pra dizer que esse filme não respeita o fã tem muita coisa aquém do que a gente conhece nos jogos tem porque é uma adaptação pro cinema é um filme baseado num jogo não é um filme do jogo então eu acho que eles respeitaram muitos fãs sim principalmente no quesito fanservice muita coisa ali que eles colocaram que eles não precisavam colocar se eles não quisessem mas eles quiseram fazer isso pra poder fazer um agrado realmente a quem joga os jogos entende então não dá pra dizer que eles não respeitaram os fãs em nada porque teve gente falando isso entende por mais que o filme esteja cheio de problemas a gente já apontou grande parte deles aqui a gente pode até esquecer uma coisa ou outra vocês complementam aí pra nós por mais que ele tenha esses problemas pra nós aqui pra mim e pro Alanius ele ainda conseguiu divertir ele conseguiu tirar um sorriso do nosso rosto em alguns momentos ali muitos personagens ficaram bem legais como o próprio Sub-Zero Scorpion o Keno que a gente gostou Sonya e tudo mais ali o próprio Kung Lao apesar da sua participação ter sido bem curta realmente eles tem muito o que melhorar se eles forem fazer uma sequência cara eles vão ter que rebolar aí e eu espero que eles tenham mais grana pra poder fazer um filme melhor e eu acho que dá pra eles consertarem algumas coisas ainda espero porque esse filme realmente a gente se divertiu sim mas ele é fraco então eles precisam melhorar bem ainda pra um próximo Mortal Kombat 2021 é um filme que quando você assiste a primeira vez você se diverte com ele só que no segundo momento quanto mais você pensa a respeito do roteiro e tudo mais ele vai se desmontando completamente é isso aí meus amigos eu acho que a gente já pegou todos os pontos aqui entendeu se a gente esqueceu de falar alguma coisa deixem aqui embaixo nos comentários complementem aí por favor já tá bem grande esse vídeo aí pra vocês de análise entendeu a gente quis pegar cada ponto do filme e discutir sabe destrinchar bem aqui com vocês pra justamente depois a gente ver a opinião de cada um aí nos comentários deixem aí o que vocês acharam espero que vocês tenham curtido esse videozinho e só lembrando tá a gente respeita muito velho também quem não gostou de forma alguma do filme a gente entende inclusive a gente trouxe muitos desses motivos aqui no vídeo pra poder discutir e a gente concorda só que a gente conseguiu apreciar mais eu e o Alanis assim entende do que outras pessoas o que é normal porque tem muita gente gostando do filme também conseguindo apreciar mais e é natural entendeu ter essa divisão assim ter essa diferença é uma coisa comum do ser humano você só não vai me falar por favor que isso aqui é pior que a aniquilação é isso aí pelo amor de Deus cara não dá pra poder falar não tem como dizer que é aniquilação 2.0 ou que tá no mesmo nível não dá então deixa aí suas opiniões meus amigos a gente vai ficando por aqui um beijo gostoso sedoso molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês até mais foi pois